Olá pessoal, sou a professora Luciana, formadora do Prevup, da área Geografia e Sociologia. E hoje nós vamos estudar um assunto muito importante no Enem, que seria a estrutura interna da Terra. E então tentar entender como que os cientistas chegaram a essa configuração, se nós não temos acesso direto a essa estrutura interna da Terra. Já que as condições de pressão e temperatura são extremas, inacessíveis ao ser humano. Então vamos lá. Vamos tentar entender como foi que os cientistas conseguiram chegar a esse modelo concêntrico, ou seja, em camadas, indicando aí que a Terra não é homogênea, ela tem diferenciação, ela não é igual. Então, diante das condições de alta temperatura e pressão, nós não temos acesso direto a esse interior da Terra. Ou seja, é uma viagem inacessível. Então, como é que esses cientistas conseguiram indicar essa configuração da Terra? A partir da observação em superfície. Veja que interessante. Apesar de não ter acesso direto e indiretamente, eles conseguiram fazer esse mapeamento de como a Terra é configurada. E como foi que da superfície eles conseguiram visualizar essa informação? A partir dos terremotos. Então, a partir dos terremotos, que são monitorados pelos equipamentos, e esse terremoto, ele apresenta as chamadas ondas sísmicas, como a gente está vendo aqui. Deixa eu puxar aqui para a gente entender melhor. Vejam, o que é que a gente tem aqui? Da superfície, monitorando como é que o interior se comporta, eles conseguiram, então, dar essa configuração da Terra. Então, veja só. Aqui eu tenho um evento sísmico, ou seja, que é um terremoto. É quando esse bloco rochoso, esse gigantesco bloco rochoso, ele se rompe por ação de forças tectônicas. Então, quando ele se rompe, ele vai gerar ondas sísmicas. Essas ondas, elas se propagam por todo o globo. E aí, da superfície, o cientista vai monitorando aí como é que essas ondas se comportam. Tem onda que só se propaga no sólido, que seriam as ondas S. As ondas P, elas se propagam em qualquer meio. Diante dessa informação, eles vão analisar como é que essas ondas se comportam, do interior à superfície. Então, eles vão observar. Então, no começo, a gente vai ter o quê? Aqui seria a parte mais superficial. A gente tem uma elevação, uma velocidade mais alta das ondas, tanto P como S. Provavelmente, essa parte superficial e esse manto, ele é sólido, porque tanto a S como a P se propagam. Exatamente, a S. Então, ela se propaga aí. Então, o estado físico, tanto da cruz como do manto, ele é sólido. Foi aí que os pesquisadores deram essa conclusão. Quando chega aqui, cadê as ondas S? Ela desaparece. Se ela desaparece, é porque esse meio, o estado físico desse limite, ele seria líquido, caracterizando o núcleo externo. Quando a gente aprofunda mais essa avaliação do comportamento das ondas, as ondas S voltam a aparecer, caracterizando que aí é outro limite e é um limite sólido. Então, a partir dessas informações, os pesquisadores conseguiram dar essa ideia do nosso modelo de estrutura interna da Terra. Ok? Então, vamos ver agora, no final, como é que é configurada essa estrutura interna. Ok? Vamos lá. Com o resultado dos estudos dos cientistas, a gente tem essa configuração atual, até o presente momento. Então, vamos agora falar um pouquinho dessa estrutura interna da Terra. Que, na superfície, é formada da crosta continental e crosta oceânica. Há um limite entre crosta continental e a outra camada, que seria, então, o manto. Então, a gente tem a descontinuidade de Mororovicic. Quando a gente continua entre manto e núcleo externo, a gente tem a segunda descontinuidade, que separa o manto do núcleo externo, descontinuidade de Gutenberg. E, por fim, entre o núcleo externo e o núcleo externo, a gente tem a descontinuidade de Lerman. Então, vejam. Essa configuração é a que a gente tem mais atual, onde o estado físico da crosta e do manto são sólidos. E do núcleo externo, ele tem uma característica fluida. Então, é bom a gente não saber diferenciar essas camadas e que são muito importantes dentro das questões que podem ser abordadas no Enem. Ok, pessoal? Vamos para a próxima aula. E até a próxima aula.